A participação de mulheres rurais na América Latina e no Caribe é tema de um seminário internacional em Brasília que reúne 15 países. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O seminário internacional Políticas Públicas para Mulheres Rurais na América Latina e Caribe começou hoje e reúne lideranças de governo e de movimentos sociais até esta quarta-feira. Quem nos dá mais informações é a coordenadora de acesso à terra e à cidadania, Isolda Dantas. Coordenadora, explica para a gente um pouco mais sobre esse evento. Quais são os objetivos dele? Que tipo de tema serão debatidos? Boa noite. Boa noite. Esse evento é parte de uma agenda que o MDA tem, uma agenda internacional em parceria com a Secretaria de Política Pública para as Mulheres da Presidência da República, com a FAO e com a CEPAL. Esse seminário tem dois objetivos. O primeiro deles é uma preparação para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que vai acontecer em 2014, ou seja, o próximo ano. E é também de preparação para a Conferência Regional da Mulher da América Latina e do Caribe, que vai acontecer esse ano na República Dominicana. E também não deixa de ser um momento de troca de experiência dos países sobre política pública para as mulheres rurais na América Latina. Qual que é hoje a situação das mulheres rurais no Brasil? Quais são os maiores desafios? No Brasil, nos últimos dez anos, é visível como o Estado brasileiro, como o governo brasileiro, tem construído um conjunto de políticas públicas para as mulheres rurais, que vai desde a documentação para a trabalhadora rural, desde o acesso a crédito, assistência técnica, compras públicas, como também no último dia 13 de março, a presidenta lançou o programa Viver Sem Violência, que é um programa que vai alcançar todas as mulheres brasileiras no sentido de acabar com a violência contra a mulher. Qual que é a situação da mulher rural no Brasil em comparação com os outros países da América Latina? Olha, como eu falei, na última década, é visível que o Brasil tem construído políticas sólidas e que tem significado um aumento do protagonismo das mulheres e um aumento da autonomia econômica dessas mulheres. É visível as mulheres produzindo mais, é visível as mulheres vendendo mais, é visível as mulheres estarem presentes na economia rural dos assentamentos e das comunidades rurais. Então, não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Brasil tem sido pioneiro e tem sido exemplo de muitas políticas que têm acontecido na América Latina. Como eu já falei, principais dela, a documentação, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário leva a documentação ao local mais próximo de moradia, com o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, como também compras públicas, como também um grande, um leque de políticas que fortaleça as mulheres na sua produção, seja gestão, seja comercialização, seja produção. Quais são as expectativas para os próximos anos? Ah, com essa base que nós estamos construindo de políticas públicas, nós não temos nenhuma dúvida que nos próximos, muitos próximos anos, nós teremos um Brasil rural com gente feliz, um Brasil rural com números que apontam para a redução da desigualdade, e esses números já aparecem hoje nas estatísticas, onde diz que as mulheres são 23% das compras públicas, onde diz que as mulheres estão presentes em todos os momentos, seja da produção, seja da comercialização no meio rural. Então, nós estamos rumo à construção de um Brasil rural com gente, com gente feliz, e mais do que nunca com igualdade entre homens e mulheres. Obrigada, coordenadora, pelas informações. E ao final do seminário será feita uma carta de intenções, que vai estar disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.